Eu sei, te amo demais amor, é verdade eu sei em ti Tá na cara e no coração, tá no beijo e não sei, tá bom Hoje eu mando feliz demais, vou sorrir e ouvir em detalhe Meu amor, meu amor, talvez amanhã quando o sol pegar Deus consiga te converter, todo dia te acordar, toda noite amar você E pra sempre viver em paz, fazendo feliz demais Meu amor, meu amor, eu sei que amor não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração, só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo, eu sei que amor não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração, só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo, talvez amanhã quando o sol brigar, Deus consiga te converter Todo dia te acordar, toda noite amar você Pra sempre viver em paz, fazendo feliz demais Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu sei que amor não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração, só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo, te amo, eu sei que amor não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração, só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo Meu bem, tá no fundo do coração, só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo, eu sei que amor não é paixão Te amo, te amo, eu sei que amor não é paixão